Ah, inclusive esse aqui é a pergunta desse bloco. Olha, isso é vazão aqui. Você tá lá me fazer de novo. Por quê? Não, porque faz tempo. Ah, faz tempo. Tá na hora de trocar aí. Já vem umas pessoas... Abrantes móveis também. Abrantes móveis também. Mamãe, falei, muita gente... Não é nem sugerir, é energia pesada. É energia pesada. Aí essa energia só sai botando fogo. Então é isso que é de novo. Que sacaço. Ó, só pra lembrar, galera, dos cortes. Não fui eu que falei, viu? Deixa pra vocês. Foi mamãe que falei. Não, é que veio ele aqui. Eu achei ele divertido. Ele veio aqui, ele te dá risada. É legal. Quem mais veio? O pessoal das energias pesadas. O Monarque tava aqui ontem. O Monarque ontem, cara. Ontem tava o Monarque. Meu Deus. Ele é mal de boa. Ele é de boa, mas carrega coisa pesada nele. Então é bom ter uma higienizada no sofá. É com sal grosso. Aí você tem que fazer a parceria com uma mãe de santo e não com higienização. É outra coisa. É outra pergunta. Robério Diogun. Fug em house. Tem que voltar aqui. Pois é. A limpeza aqui na casa. Quem mais é energia pesada? Só pra saber. Eu não, né? Eu só sou pesado. É. Solta as trá, meu. Faz o humorismo. Quem que veio aqui esse recito de energia pesada? O Regis Tadeu também. Regis Tadeu. O Regis Tadeu é maravilhoso. Eu amo. Ele é maravilhoso. Mas traz muita coisa junto, entendeu? É a negatividade da turma que xinga muito no Twitter. Eu acho que maravilhoso. Ele teve, não sei o que a gente falou, alguma banda, alguma coisa. Ele falou, é tão ruim que eu preferia tomar... Eu preferia chegar em casa. E fazer uma vitamina de linguiça. Maravilhoso. Ele fez umas expressões maravilhosas. Eu adoro o Regis Tadeu. Ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Eu gosto quando ele fala de BTS e essas coisas. É maravilhoso. É maravilhoso. E ele falou de futebol pra caralho. É mesmo? Abaixou o Neymar. Falou mal do São Paulo pra caralho. E o São Paulo tirou o Palmeiras, né? Ele falou que não ia passar e tirou. Foi, tirou. É maravilhoso. Mas vem uns caras que... Eu gosto de todos. Eu não ligo. Mas aí... Não, liga assim. Liga assim. Tem uns caras que vão embora e você fala assim, puta que bosta, né? Não, pior que não. Não precisa falar nome. Não, se tivesse eu falava. Não, os caras que você fala, puta... Cara, que merda. Puta papo bosta. Não, o que... Preferia estar tomando vitamina de linguiça. Não, a única coisa que a gente sempre falou aqui é tipo... Quando o convidado vem e dá resposta muito curta. Ah, é que não rende. É. Mas e pra vocês também, que vocês estão lá. É difícil, é difícil. É mais fácil, né? Ah, é que tem 500 negros. Vai lá, vamos rir. Ah, tem. Ô, gordão, imita aí pra nós. É, é. Não, quando a gente vê que vai... A gente mesmo fica rendendo entre a gente, tá ligado? Aí o cara fica meio avulso. Que nem aquele Mário do TikTok, quando foi lá. Lembra? O Mário Júnior? Não sei o Mário Júnior. É o Mário Júnior. Do TikTok? É do Sami. É do Sami, que falou... Vai estudar. É, então... É uma puta polêmica de merda. Porque o Sami falou... Meu, legal. Você faz... Ah, eu larguei a faculdade. Falei, não. O TikTok, legal. Mas vai estudar. Tipo... Não foi assim... Ah, moleque, vai estudar, seu bosta. Né? E criaram uma puta polêmica. É uma boia, mas... As notícias também... Uma bosta, uma bosta. Vai estudar. Mas ele é um moleque com a cara... Exato, tipo... Ele não rendia, cara. Era difícil que... Ele só se dava em resposta em cada segundo. É, exato. E só consegue em 15 segundos rapidinho no story. Só que a gente gosta muito, porque a gente tem essa vibe meio... De zoeira. Sim. Que a mina... A gente fez duas horas de podcast. E no final eu dei minha HQ pra ela. E aqui atrás tá o Ventura, falou um pouco sobre, né? Certo. Aí ela pegou aqui na mão, ela olhou. Depois de duas horas de programa, essa logo aqui na cara dela. É a caneca que ela tomou água. É. Ela olhou e falou... Você que é o Thiago Ventura? Não, mentira. Juro por Deus. Juro. Eu sabia que eu te conhecia. Mentira. Vamos achar esse podcast. Vamos mostrar pro Morcado. Mentira. Vamos mostrar. Não, mentira. Quem que é? Ingrid Ohara. Ingrid Ohara. Ela é participante desses reality de Férias com o Rei. Sabe? Esses reality de MTV. Eu conheço, mas eu não tenho a menor ideia. É esses aí. Eu vou te mostrar um minutinho de corte. Acho que eu já assisti. Ah, você pôs isso aí? Vê se você consegue assistir. Eu vou botar rapidinho. Tá. Não vai derrubar. É nosso, cara. É lógico que não. Aqui é a minha HQ. Eu tenho uma história em quadrinho. Pra vocês presentes. Aliás, você que tá assistindo isso aqui, o Anjo Assassina, essa baita história em quadrinho. Frete grátis pra todo o Brasil. Você que fez? É, eu que fiz. Eu desenhei. Fiz tudo sozinho. Vou querer ver. Parabéns, viu? Tiago Ventura. Ah, você é o Tiago Ventura? Sou. Você é muito famoso. Pra caralho. Famoso e rico. É, você é muito famoso. Eu não sabia o seu rosto, mas seu nome é muito falado. Obrigado. Eu tô... Já viu os vídeos? Acho que já, mas é que eu não lembro do seu rosto. Sou amigo do Neymar. É? Outra parada. Sou amigo do Neymar. Gente, não sei, mas o nome dele eu já ouvi muito. Não, não, não. Tira, que eu tô me dando vergonha muita. Puta merda. Não acredito, velho. Acabou o programa. Ah, é? Teve essa. Não desmentimos. É lógico que não. Ela acha... Até hoje, ela acha que é o Tiago Ventura. Dê ingresso pro show do Ventura Verdadeiro. Então, ela deve ter... Puta merda. Pugou a mente dessa menina. Ela falou, nossa, será que ele fez a barba? Porra. Então, quando... De boné fica tão diferente. O que eu acho... O que eu acho mais... Que era o barbio pra gente achar ruim, a gente achou maravilhoso. Tá ligado? Então, não teve um louco assim. Falei, carai... O mais incrível de tudo isso é... Por que que você chamou ela? Cara, foi... Foi na época que a gente tava... Fazendo quase todo... Fazendo todo dia. Aí acaba o convidado. Luciano Huck não veio. Falei, quem é? Não sei o que. Vai, traz. Vamos, tá bom. É conteúdo, traz aí. E rendeu. Pra você, rendeu muito. Mas é uma coisa que hoje a gente não... Maravilhoso. Não tem porquê. A gente só faz três por semana. Ah, bom. Vai com quem... Aí é quem morgado. Nossa. Mas eu quero conversar com você faz tempo que eu não sou o cara que eu tô no rolê com os caras da cometa. Sim, não. Eu também não. Eu trombo todo mundo aqui. Exatamente. Eu não consigo conversar. Eu também não. A última vez que eu saí agora depois de muitos anos sem rolê foi no aniversário do Marco Cirilo lá que é... Eu nem fui e... Desculpa, não te respondi também. Nossa. Agora que eu lembrei. Nossa, velho. Não, mas eu tô muito fudido, Cirilo, de tempo. E o seu aniversário não é legal. Mas não responder? Falar, ô, obrigado pelo convite. Parabéns. Responde então, caralho. Ah, responde agora. Vou responder o Marco Cirilo. Tem que responder. Porra, e ele mandou até uma carinha assim. Ele mandou a carinha triste? Mandou. Puta, que escroto, velho. Eu fui mesmo, mano. Olha, mano. Olha um textão. Mas ele copiou e colou, né? Opa. A Oba de Lopes. Não, mandou. Não? Não mandou nem o de Lopes pra te parçar. Ô, irmão. Parabéns, hein, mano. Felicidades. Tudo de bom. Saúde. Sucesso. Pô, eu vi que rolou uma festinha. Você não me chamou, caralho? Cara, não é falso? É porque não me chamou, né? Não, 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 não.